Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquético. Já dá aquela moral, se inscreve, clica no gostei, não te custa nada. Se quiser contribuir para o canal, que é recorde na tela. Beleza? Bora lá. Agora explorar a Látria Superior. Arquipedra do demônio falso ídolo. Uma igreja dedicada a um ídolo que se passava pela rainha, deu aos prisioneiros um raio de esperança. Mas era certo que um mal profundo apenas aguardava. Pronto para trucidar esses sonhos infundados. Já estou aqui, mas apertei o X porque eu sou um imbecil. Então vamos lá. Eu vou ir na forma de fantasma. Um raio de alma. Quem é o primeiro que vai vir fazer na mão? A alma do herói renomado. Você vê sempre os bichos caídos no chão, tudo mortos. E os heróis, tudo no chão. Vamos com a samba. É, menos mal. Calma aí. Calma aí. Valeu. O que é isso? Dá uma olhada sempre bom né? Olha o capiruto lá voando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um monte de verminoso ali embaixo. O que é isso? 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 Garro para o arqueiro. Acho que é de pedra e de lua. Vamos lá. Será que não vai? 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 Pelo visto, não. Pelo visto, não vai? Pelo visto, não vai? Pelo visto, não vai? Pelo visto, não vai? Preparar para o combate. Pelo visto, não vai? 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 Não vai? Pelo visto, 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 não vai? Mas você vem para cá na crocodilagem e ainda rouba meu item. Desgraçado... Vai, arreda a nevoa aí, meu filho. Oh, valeu a pena o perigo, hein? Pô, morrer num hit não é muito bom, né, cara? Quer saber? Eu não usei nenhum ainda. Ai, 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 ai. Gárgula parece ter um vocalista de Black Metal. Hum, o pulmão que eu usei. Um pedacinho de pulmão. Cara. Mas aí o bagulho é o seguinte. Se eu precisar botar magia na minha arma. Vamos ver aqui se vale a pena. O catalisador eu deixo nessa mão. Na outra mão eu deixo. Vamos lá. 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 Puta merda Será que era com a corrente que tinha que vir aqui? Vou marcar o gráfico disso. Me leve para um lugar bacana. Não vai ser um lugar bacana não. Vamos embora daqui, cara. Não vai ser um lugar bacana. Depois eu venho aqui embaixo. Continuar por cima. Acabou por cima eu venho embaixo. Esse aqui é mais legalize. Aqui está meio horrível. É uma coisa do outro. Deixa eu ver o que tem ali em cima primeiro. Vamos lá. 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 O diabo é isso? Está aqui para lutar contra os demônios? Se está, me ajude a sair daqui. Estou do seu lado. Vim enfrentar os demônios. Acho que isso não foi uma boa ideia. Obrigado. Não me esquecerei disso. Estou certo de que nos veremos de novo. Nada mal. Será que aqui vai melhor para algum lugar? Vai! 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 Vai lá para baixo. Não tem jeito. O caminho é esse mesmo. Vai! 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 Tiens! Vai! Jogatically. Ah, fomem ela Ah, fomem ela Ah, fomem ela Ah, fomem ela Ah Ah Tá com uma cara de entra aqui Pra tu se ferrar Vou ali pra ver Anel perfumado Tô tranquilo aqui Restaura a PM lentamente ao longo do tempo Caraca, gastei 50 mil almas à toa nisso aqui Pensei que só vendia no cara, me ferrei Deixa eu correr, ai Cara, deixa eu ver aqui Se o outro escudo É, isso aqui é fumo Ok É isso aí. Tchau! Vamos lá. Vamos lá para subir aqui. Vamos lá. 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 Tempo, velho. Velho mulambo. Vamos dar um teste aqui com as duas. Trinta e cinco. Como não? Como não? Cinquenta e nove. Show. Você tem que voltar e dar uma explorada nesse lugar aqui, né, cara? Será que eu consegui cantar arma mágica com magia? Não. Não consegui cantar arma mágica com magia. Isso é bom. Ou, ou, não sei se é bom. Pode ser mais ou menos bom. Fala aí, irmão. Tem mais alguma coisa pra me ensinar? Nada. Então, já que eu vou usar isso aqui. Me oculta de inimigos. Flecha de almas. Deixar só o raio de almas. O que é essa bolinha ali de magia, cara? O que é isso? É melhor do que ir em Porto Nari. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá agora ter que andar essa merda desse caminho todo de novo. Vamos lá agora ter que andar essa merda desse caminho todo de novo. Eu estava matando esse bicho com dois tapas. Por que eu agora estou batendo menos dolorido? Eeeeh... Ih merda, eu acho que quebrou meu set Esqueci de ver isso Esqueci de refazer, mano Foi mal, mano Aquele bicho maldito Agora deve custar um dinheiro pra refazer o set Tudo, quer ver? Posso forjar armas pra você Aí, ó Sobreviva, por favor Agora sim, voltando Poderia Poderia... Poderia ter esse corte de caminho aqui, cara Olha lá, hein Olha aí, mano Pô, é cheio da esperança Cara, será que esse é o melhor farm de almas agora? Ficar aqui matando esse bicho E pegando essas Esse baguninho de alma que dropa dele Alma do guerreiro desconhecido dá quanto? Ah, dá a mesma merda do outro 500 é melhor pegar e ficar matando Aqueles imbecis lá que é mais rápido Não, 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 não Só me 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 Sabia Sabia Só me Só me Só me Só me Só me Agora Só me